Não, esse daí é aquele bicho lá que atravessa a estrada pulando, tá ligado? Ah, ele é o 2 então. É. Esse foi o chamado? Aham. Esse aí, acho que é sequestro, esse dono aí. No princípio era uma caminhonete cinza em sentido favela. A caminhonete cinza, tão sequestrando o menino aí. Caminhonete cinza. Tem um monte de caminhonete cinza. Compo, vou informe, CGP se desvisa de pressão de rede rádio. Ó, já foi aceito, cara. Positivo, comando do batalhão pra informar. Tá ali na frente. Foi na favela, foi fora do rosto. Vou informe desse chamado 90 aí, compo. Comando do batalhão tá pelo local aqui, sem visual. Foi na frente ali, a gente tá entrando na favela. Vai reto, vai reto, vai reto. Dá a volta, é isso. A direita. Caminhonete aqui. Já descido aqui. O que foi essa próxima? Deixa eu ver. Foi ali atrás, ali perto da menciaria. Aquela caminhonete que tá lá. A caminhonete tá lá atrás. Sem roubo de veículo. Ela perto da menciaria, lá da padaria. Onde pega o celular. Dentro da favela, dentro da favela, dentro da favela. Porra, meu irmão, que é o gato. Equipe tá aqui no visual. Parou. Desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Desce, desce. Não vem, não vem. Para, vai pra parede, vai pra parede. Isso. Vai pra parede. Apoio na comunidade da barragem aí. Calma. Vou explicar tudo que cê. Vou explicar tudo. Vira de costa. Vira de costa. Vira de costa aí, Dato. Fala os outros. Meus heróis. Da cobertura. Cala a boca, fingido. Cala a boca. Meus heróis. Cruza sete vezes aí, pra colocar a mão pra trás. E vira de frente pra rua. Faz a busca no outro aí. Ocea, levanta a mão. Ocea, levanta a mão. Bota a mão pra trás. Tá bom, tá bom. Silêncio. Sequestrei o que, maluco? Sequestrei, tem nem algema aí, ó. Tá parado, velho. Tô quer o que na sua cara, nem arma de branco que eu tenho, maluco mentiroso. Eu vou explicar tudo pra vocês. Eu vou explicar tudo pra vocês aqui, viu? O cara não tem nada e você tá com corda e um taco de sinuco. Vem cá, vem cá, chega aqui, irmão. Vem cá, vem cá, irmão. Vem cá do meu lado aqui, ó. Vem cá, chega aqui, ó. Abaixa a mão. Abaixa a mão. Coloca a mão pra trás. Tá. Olha aqui. Vou explicar pra você aqui. Deixa a gente pra rua. Calma. Calma. Respira. Tá muito exaltado. Tá exaltado, cara. Vai que eu morro. Calma. Vira, bota a mão pra trás. Vira a gente pra rua. Tranquilo. Tranquilidade. Posso falar com você? Fala aí. Foi o seguinte. Eu fui lá no circo lá pra ver de qual é que é, tá ligado? Aí os cara chegou em mim tudo armado e falou, vai lá buscar o Tchork lá na praça. Eu falei, não, cara, não sou Uber não. Eu vim pra curtir o circo aí. Aí ele falou assim, que que cê falou? Cê veio aqui no meu circo e tá falando não pra mim? Aí um que tava lá me algemou, tá ligado? E o cara apontando a espada, pedaço de pau, chave de roda pra mim. Aí eu falei, cara, tá bom então, cara, vamos lá buscar esse cara. Ele, não, cê vai me dar o carro, agora vai ficar de pé aí que eu vou buscar. Eu falei, demorou e tal, pode pegar. Aí ele falou assim, destranca o carro aí. Eu falei, mal, tô algemado. Aí ele desalgemou, destranquei o carro, subi no P1 e chinelei. Só que aquela ali, ó, ele subiu no carro junto comigo e nunca esqueceu, tá ligado? Eu já fui em três polícias lá embaixo na Força Tática, na outra do lado da Força Tática e naquela da praça eu não achei nenhum. Aí eu falei, cara, como os meus parceiros policiais estão aqui pra me ajudar, eu vou ver se os caras aí da comunidade conseguem me ajudar, esse cara não quer sair. E ele tava todo momento falando com o Tior que tava vindo atrás de mim, eu não sei quem tava vindo atrás de mim, me ameaçando com espada. Eu vou ter que ir no HP porque eu tô até sangrando aqui, cara. Eu tô com fome, o cara me dá uma faconzada na minha perna, cara. O carro é seu? É meu, pode olhar lá. Tá, passa o documento pro polícia do teu lado aí, que o polícia vai dar uma olhada lá na placa, tá? Pode pegar aí meu documento no dorso aí, polícia, pra não oferecer riso. Passa aí, por favor. Passa ele fora do plástico, por gentileza. Qual que foi a pergunta? Olha aqui, eu estava no circo com meu amigo e charutinho... Olha aqui, me responde aqui. Como é que eu sequestrei ele? Qual é o seu nome? Sem arma, sem algema, sem nada. E após chegar no... É só ligar os pontos, né, polícia? Responde o policia que perguntou aí, ó. Qual é o seu nome? Jack Chan. Ó. Eu deveria pensar. Qual que foi a pergunta? Olha aqui. Ele está alegando ali que eu sequestrei ele, que eu apontei não sei na onde, não queria nele. Cadê? E como é que eu sequestrei ele lá no circo lá, sendo que ele está armado, tá ligado? Pelo normal mesmo. Cidadão de bem. Cidadão de bem. Beleza. Deve ser vagabão junto com ele. Vai lá, chefe. Vai lá, vai lá, vai lá, chefe. Tá tranquilo. Acabei de chegar, tô querendo na lojinha ali. Beleza. Olha só, eles vão terminar... Eu vou ver com o outro lá. Mantei por isso aqui, tranquilo? Normalmente tu vai ser liberado, pode ficar tranquilo, beleza? Tá bom, cara. Só não deixa aquele cara perto de mim, fechou? Eu tô todo machucado aqui. Lesão corporal que ele fez contra mim. Ih, aconteceu o que é que... Deixa eu ver se eu entendi. Você tá com a corda, tá com o pau, né? O taco aí. E ele te sequestrou, ele não tem corda, ele não tem nada, e ele ainda te deixou com o celular. Porque ele tacou aqui. Ele é tão, tão, tão amador assim, podemos dizer, nessa arte da criminalidade que ele faz, porque ele viu a viatura chegando ali, ele tacou a corda e o pau nebinho aqui. É, como é que é teu nome? Doni, né? Doni. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Só um minutinho, comandante. Eu tenho testemunhas. Você tá de sacanagem? Não senhor, não senhor. Tá bom. Só isso que eu queria saber. Fala comigo. Cheguei, cheguei. Vou completar a versão do outro ali. Eu tenho testemunhas. A questão é o seguinte. É, o elemento ali, da frente, ele tava com... O dele é o dono do carro, tá? Ele é o dono do carro. Ele foi pro circo. Chegando no circo, teve um tumulto lá, juntaram nele, chegaram a algemar ele, né? Acho que bateram nele também, que ele disse que tá sanguando a prisão no hospital. E nisso, ele tava algemado. Pediram pra poder destrancar o carro, pra poder o cara pegar o carro dele pra ir buscar alguém. Ele destrancou o carro, subiu no carro e foi embora. Nisso que ele destrancou o carro e subiu no carro, subiu esse elemento aí que tá abordado ali. Que você tava conversando. No carro também. Alegando que tinha sido sequestrado, só que... Segundo o dono do veículo, ele não tava querendo descer, entendeu? O que eu tô achando? Libera o cara primeiro lá, dono do carro, deixa ele ir embora com o carro e depois libera esse aí, entendeu? Entendi. Ah, isso é o que manda. Porque... Eu acho que sequestro não houve não, até porque é o cara ali que tá mais armado que o outro, entendeu? O cara tá com todo o BO ali. É, então. Pedir pro subir, tirar a viatura da frente ali e deixar o cara ir embora. Aí depois a gente libera o outro. Eu vou... Ah, Zé Lula, chega aí, Zé Lula. Opa! Opa! Eu vou tirar a viatura da viatura e dar um espaço pro carro conseguir passar aí. Ok. Joga ela atrás desse carro, vem melhor, Jack. Opa! É eu aqui, Jack já. Eu vou tirar a viatura de um preço pra dar pra pegar o teu olho certo. É. Aí a viatura de um milhão, vô, vagabundo. É, tá paciente. Por enquanto não houve flagrante, entendeu? Então, infelizmente, não há nada que a gente possa fazer. Pro máximo, o que eu te recomendo, na realidade, é você ir até lá na delegacia da Polícia Civil. Então, lá no Batalhão, na Polícia Civil, ir lá e abrir um boletinho de ocorrência contra o meu irmão ali, certo? Beleza. Pelo nome dele, ele é Doni Plinio lá, daí você abre o boletinho lá e coloca o nome dele. Beleza? Doni Plinio? Isso. Pronto, não? Tá certo. É nóis, viu? Você lembra que eu falei que você lá na... Eu não sei se... O homem que você tem que conversar é isso aí, mano. É eu não. É isso aqui? É isso aí, mano. E aí, cara? Igual eu falei com ele aqui, tava ele e mais um mecânico lá, junto, tá ligado? Aham. Eu vim aqui, eu entrei pra cidade aqui pra virar polícia, tá ligado? Jack Chan da GTM. Aham. Só que eu não tô conseguindo, tá fechado lá, não sei. Como é que eu faço? É, por enquanto não tá aberto não. A gente ainda tá se organizando internamente, né? Tudo muito recente. Aí sim a gente vai abrir o recrutamento pra pessoas externas, entendeu? Certo. Mas assim, pra ter uma forma aí, sei lá, um teste aí de agilidade, porque eu sou muito ágil. Você já ouviu falar no Jack Chan, né? É eu. Não, eu não conheço não. Você não conhece o Jack Chan não, cara? Não. Jack Chan eu conheço uns filmes aí. É eu mesmo, cara. Brasileiro, Jack Chan. É eu. Ele é brasileiro? Não sabia que ele era brasileiro, não. É, não. Eu sou chinês, cara. Ah, chinês? Jack Chan. Entendi, entendi. Fluente pra caramba, hein. Gostei. Entendeu? Você é o Jack Chan da GTM. Aham. Juntamente com meu parceiro de Tentura. Opa. Fala aí. Fala aí. Consegue dar um pulinho aqui? Fala aí. A gente vai dar um pulinho lá no batalhão pra buscar uma jola. Beleza. A gente tá se retirando aí. Já é. Valeu, obrigado pelo apoio. Valeu. Você não consegue fazer um teste comigo aí não, cara? Cara, por enquanto... Eu tenho tudo da polícia. Já foi polícia lá na China, Hong Kong. Aham. Já ouviu Hong Kong. Vê se tu me entende o meu lado, tá ligado? Se eu liberar pra você um teste, eu vou ter que liberar pra todas as outras cinquenta pessoas que já vieram me perguntar sobre o teste também, entendeu? Aí não tem como, tá ligado? Pode ficar tranquilo que em breve aí já vai abrir lá. É só fazer a inscrição que vai dar tudo certo, entendeu? Deixa eu perguntar um negócio pra você. Ei, você falou assim pra me entender do seu lado. Agora você pode entender o meu? Uhum. Como assim? Assim, você falou que tá fechado lá, né? Sim. Mas de alguma forma já esteve aberto, né? Porque tem um policial ali, tem outro aqui. Tem um punhado de policial aí na cidade, tá ligado? Uhum. Aí eles fizeram de alguma forma ou pelo edital também? Fizeram o edital já faz bastante tempo. Tem muito pessoal antigo aí, entendeu? Entendeu? Eu acho que eles tinham feito alguma prova especial, tá ligado? Não, não, não. Porque primeiro quem entra é os mercenários, né? Eu tô ligado primeiro. Todo mundo que entra na PM é da mesma forma, entendeu? Com edital, concurso, equipamento, entendeu? Todo mundo entra da mesma forma. E se vocês não sabem me passar uma posição aí, do dia que vai tá abrindo aí? Cara, por enquanto sem previsão, velho. Mas fica de olho lá, que assim que sair já vai ser informado lá, entendeu? Você faz a inscrição certinha. Eu fiz um da PRF lá, mas eu não queria ser PRF, tá ligado? Uhum. Queria ser da militar. Perfeito. Dirigir a Triblazer. A Triblazer aí, tá ligado? Uhum. Eu sei de tudo. Eu já fui polícia lá em Hong Kong, sei de tudo. Você pode perguntar todos os PAP aí, os códigos e tudo aí. Eu sei de tudo. Sim. Perfeito. Só falta oportunidade, tá ligado? É isso aí. Então só aguardar mesmo que assim que sair o suja vai tá ciente já e faz todos os procedimentos lá certinho. Como é que é seu nome? Sou o Coronel Angel. É nóis, Angel. É nóis, irmão. Valeu. É isso aí, o vagabundo. Não mexe comigo mais, não. Não, chefe. Vai lá, vai lá, irmão. Vai lá, irmão. Não causa não. Vai preso, o vagabundo. Não, vai. Felipe, tem que ser preso? Vai lá, vai lá, vai lá. Explusa o braço aí, irmão. Tá mais tranquilo agora? Você está mais tranquilo. Não, eu tô a salvo. Eu tô a salvo. Eu tô a salvo. Entendeu? Agora aqui a gente não tem flagrante nenhum. Entendeu? Qual que é o nome dele mesmo? Só pra eu ir fazer o BO? Eu não tava com o nome dele. Alguém pegou o nome dele? Eu não peguei o nome dele não. Não chega a pegar o documento. Não chega a pegar o documento. Olha lá, ele me esperando lá em cima pra me pegar. Tá vendo como que é as coisas? Ele só vai esperar eu sair daqui pra ele sair da minha vida de novo. Ele falou. Vai no canto ali, chama alguém pra te buscar. Que aí tu vai com segurança. Isso aí. Fica ali na padaria ali do seu João. Ficou bom pra informe. CGP tá deslocando até o último momento de tranquilo. Valeu, irmão. Valeu, meu amigo. Valeu, boa tarde. Obrigado. Se alguma coisa acontecer comigo, vocês não me virem mais pela cidade. Já sabe o que aconteceu, né? Fica tranquilo. Ficou bom. Nada vai acontecer, chefe. Pode ficar tranquilo, perfeito? Obrigado. Valeu, irmão. Valeu. Valeu. Total QRV dos senhores, QSL. Tentou se fazer de vista. Copom, apoio na praia. Apoio na praia. Comando Batalha procedendo, informe. Correto. Corrente de tráfico de drogas aí. Indivíduo localizado tá correndo entre as casas aí na praia. Positivo. Positivo. Olha... Positivo. Positivo. Positivo.